E aí, pra você, esse jogo aí é majestoso. Pra você, qual é a equipe que tá mais qualificada pra esse confronto? Eu nunca joguei nesse time aí do Laércio, joga hoje. Vamos ver, o time dos caras é bom. Parabéns, vamos ver aí, vamos partir pra cima aí pra gente ganhar a vitória da gente. Muito bem, entrevistei aqui um parceiro aqui, um cara importante no futebol, o amador Muriciense, deixa sempre a sua marca registrada nos confrontos. Estamos juntos, meu patrão, junto e misturado. E ali, marcando presença, o treinador de origem, Laércio Justino e companhia. Passando melhores informações pra os credenciados da elite do Ipiranga Futebol Clube. Eu vou de malvadão e ela vem de malvadinha. E aí